Chata 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 Tão risonha, tão idônia, tão sincera, tão galera, tão normal, tão legal, tão jovem, tão nobre, tão dotada, tão centrada, tão, 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 tão Chata, chata Tão chata, chata Chata, chata Tão chata, chata Tão gentil, tão servil, tão cintura, tão doçura, tão cristã, tão irmã Tão na luta, tão enxuta, tão gata, tão exata, tão, 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 tão Chata, chata Tão chata, chata Chata, chata Tão chata, chata Shush... 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 E aí Se, 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 se. Se, 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 se. Tão boazinha, tão certinha, tão discreta, tão correta Tão modesta, tão honesta, tão decente, tão boa gente Tão cortada, tão sensata, tão, 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 tão Chata, chata Tão chata, chata Chata, chata Tão chata, chata Chata, chata